E salve seus cachorros chupetão, beleza? Snoop com mais um vídeo pra vocês, rapaziada. E no vídeo de hoje, mano, vai ser o seguinte. Caçando com a CDK por 30 minutos sem corte, beleza, rapaziada? Já tô com essa belezinha aqui, mano. Essa espadinha aqui é muito OP, mano. Ela dá um dano absurdo. E pra esse vídeo, rapaziada, vamos tentar bater uma mechinha aí de 150 likes, beleza? Ó, confio em vocês, mano. Ah, não se esquece de ativar o sininho aí, rapaziada, pra tu não perder nenhum vídeo do Snoop, beleza? Fiquem com o vídeo aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Bora caçar, bora caçar. Aqui não tem ninguém na Terra do Bolo. Beleza. Na Terra do Bolo não tem ninguém, mano. Ultimamente não tá tendo ninguém aqui. Vocês tão ligados, né, mano? Castelação, agora... Esse aqui dropa, mano. Esse aqui dropa Bout, tá? Se ele tiver, ele dropa Bout, mano. Tá bom, rapaziada. É só não fazer os ataques muito rápido, porque eu fico aí. Que bagulho, tá ligado? Ele bugou, ele bugou as skills, mano. A hitbox já é muito... Muito bugada. Cadê? Não, para. Puxa, eu errei isso aqui, mano. Beleza. Meu Deus, eu tô muito ruim, mano. Tô correto. Vem cá, ninguém. Ó, esquivo. Meu Deus, mano. Vou levar esse bicho pra cortar, velho. Tá correto. Que merda. Não tô conseguindo usar minha esquina. Eu fiquei travado ali, velho. Vocês viram? Peguei. Tadinho. Já era. Esse cara aqui. O que é isso aqui, velho? Por que eu não tô conseguindo matar esse cara? Merda é essa? Eu não tô conseguindo matar esse cara, velho. Eu não tô conseguindo matar esse cara, velho. Pronto, acabou a brincadeira, rapaziada. Acabou a brincadeira. Passando a droga aqui. Tem o cara aqui, ó. O outro. Tá bom, tá? GG. GG, rapaziada. GG. Matamos o Dougzinho aqui, insano, rapaziada. Beleza. Agora eu acho que já dá pra trocar de servidor. Easy, spam. Oxi. As ideias do cara. Tem um Buda ali, ó. Será se tá um? Tá um ou não, rapaziada? Tá um ou não? Tá um não. Bora trocar de servidor. Trocar de servidor. Esse Kit Sun aqui, ele não quer sair da safe, mano. Esse Kit Sun bem, ó. Ele não quer sair da safe, porque ele sabe que se ele sair da safe, eu vou bagaçar ele. Bora pra outro. A CDK é a... É a espada mais apelona do jogo, mano. Quem usa a CDK aí, rapaziada? Quem de vocês usa a CDK? Comenta aí, mano. Olha, tem um cara ali do lado de fora. Ele tá esperando o queimê. Tá esperando a boa vontade de alguém fraco pra ir acima dele. E lá... Ah, pelo amor de Deus, né? Beleza, pegamos um Akil aqui. Tem o T-Rex agora. Tô comendo mais skill, mas vai dar bom. Tô comendo mais skill, mano. Tô comendo mais skill, mano. Tô comendo mais skill. Eu errei, mano. Cadê ele? Errei, realmente. Pegou. Pegou. Pegou não. Não pegou. E aí, mano. O cara só vai correr agora. Peguei, peguei, mano. Peguei, peguei. Meu Deus, o cara só correu, mano. Aí é foda, velho. Deixa eu botar aqui, ó. Dá isso, ó. Beleza. GG, rapaziada. Conseguimos pegar o Dice aqui também. Tranquilamente. Será que eles vêm de novo? Será que eles vêm de novo? Esses caras aí. Acho que eles não vêm de novo, não, mano. Bem difícil. Vêm de novo, não. Aqui não tem ninguém. Terra do Bolo não tem ninguém, mano. Segundo seguidor aqui não tem ninguém na Terra do Bolo, pô. Tá fraca. A Terra do Bolo tá fraca, rapaziada. A Terra do Bolo tá fraca. Não tá, rapaziada. Mano, a CDK é muito OP, mano. A CDK, ela tira muito dano, pô. E ela comba de todo jeito, mano. Tá ligado? Ela comba de todo jeito, mano. Isso que é o mais apelão dela, mano. Trocar de seguidor. Ela comba de todas as formas possíveis, mano. Tu comba com a CDK, mano. É muito OP, mano. E o combo é muito rápido, tá ligado, mano? Até o cara lembrar de ativar o Haki, mano. A vida do cara já evaporou, mano. Tem 13 milhão aqui. Poxa, tem pouquinha gente nesse servidor aqui, mano. Por quê? Poxa, não tem ninguém no servidor, velho. Ah, tá entrando agora o pessoal, mano. Poxa, tá ensaindo, mano. O pessoal tá ensaindo esse servidor, mano. Não tem quase ninguém, mano. Dois piratas e três marinheiros só, mano. Vou fingir que eu tô OFF aqui, ó. Fingir que eu tô OFF. Já se ele ataca. Ele quitou também, mano. Ele quitou também, mano. O cara do 13 milhão quitou, rapaziada. Aí é o... Pô, na moral, que servidor coco, mano. Que servidor bucha, mano. Na moral. Deixa eu trocar aqui de novo. Só tem servidor cachorro aqui, mano. Vem, eu não tô entendendo o... O YT aí. Ele tinha dado direitos autorais no meu vídeo passado, mano. Mas, tipo, o vídeo não tem música, não tem nada. É só o Blocks Fruit, tá ligado? Será que é a música do Blocks Fruit? Começa a tirar agora a música do Blocks Fruit, mano. Deve tá dando direitos, né? Tirei aqui já. Quatro piratas, mano. Onde que eu vou achar esses piratas aqui? Quatro piratas só, mano. Uma light. Eu tava querendo uma light, velho. Tava querendo uma light, que eu não tenho ela perto. Tava querendo. Beleza. Agora o negócio é achar esses piratas aqui, rapaziada. Bora dar um pulo na terra do bolo. Tem um cara ali, mas aquele é marinheiro. Beleza. Mas eles querem matar a Bic? Será que eles querem matar a Bic, mano? Tô indo pra Tic. Ah, os caras tão na Tic, mano. Se pá. Ó, tem um cara encantando espada ali, ó. Tem outro cara aqui, ó. Esse aqui é amigo, não. Não, não, não. Ele tá nascido. Aqui nem é mais Cic, não, pô. Aqui nem é Cic, não, pô. Esse aqui não, pô. Exatamente. Esse cara vem atacando aqui, ó. Cara de som. Morreu, tadinho. Esse aqui tá um, será? Tá um não. Esse aqui, ó. Mas eu matei um, pelo menos. Bora pro outro canto. Agora aqui, ó. Ah, o cara vai virar marinha. São eles. Os caras vão virar marinha, pô. Ó. Me dá só a Buda. Lá ele. As ideias dos caras, velho. As conversas desses caras. Na moral, mano. Trocar de servidor, rapaziada. Esse servidor aqui não tá muito legal, não, mano. Na moral. Eu entro um cara aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, script. Scripts que entrou aí. Vou dizer, script. Tá tendo muito script no jogo ultimamente, mano. Rapaziada, vocês gostam de King Legacy, mano? Quem gosta de King Legacy? Fala no chat aí. Eu vou fazer uma enquete lá, mano. Pra ver se vocês gostam de King Legacy. Ó. Trocamos de servidor já. Bora ver. Dá um pulinho no castelo aqui. Dá um pulinho no castelo. Que aí a gente vê se já tem gente aqui, tá ligado? Tem dois cabos aqui, ó. Nenhum tá um. Nenhum tá um, rapaziada. Porra, aí é... E a applications. Nenhum tá um, mano. Bora dar um pulo na terra do bolo. Põe na terra do bolo. Sempre tem. Mas, infelizmente, não tem. Mano, cadê os caras, mano? Olha o servidor. Tem pouca gente, mano. Mano, esses servidores aqui estão muito cansados, velho. Os servidores aqui estão cansados, mano. Aqui não tem ninguém. Esse aqui, ó. Tem 11. Bora ver se vai ter 11 lá, mano. Olha que eu entrar. E às vezes tem um valor. Aí quando eu entro, mano, tem quase ninguém, tá ligado? E a maioria é marinha. Ó, tem bastante pirata agora aqui, mano. Falou que tinha 11. Agora só tem pouquinho, mano. Tem nem 11, não tem. Tem 11 que não tem. Porra, aqui os servidores estão tudo cheio de script, mano. Ó, tem um cara aqui, ó. Não tem um cara não, dois. F*** ele. Ele tá correndo do script, mano. Ele tá correndo do script, eu tô atacando o cara aí. Aí, quer? F***. Fica parado, ó. Fica parado. Fica parado que eu mato script. Fica parado que eu mato script. Fica parado que eu mato script, não. Vem cá que eu mato script, mano. Correu. Matei script aqui, rapaziada. Mano, esses servidores estão tudo cheio de script, mano. Tá complicado jogar esse jogo. Tá tudo cheio de script, mano. Os caras aqui estão tudo, mano. Os caras aqui estão tudo, mano. Mano, tá horrível jogar esse aqui, mano. Tá horrível, horrível, rapaziada. Porque tá tudo cheio de script, mano. Deixei aqui no... Tá tudo cheio de script, mano. Aí tá fogo, mano. Tá ligado? Tá fogo, rapaziada. Tá fogo, tá fogo, mano. Porque os caras estão f***, mano. Na moralzinha, mano. Tá f*** demais, mano. Isso aqui. Isso aqui até desanima, mano. O cara entra no jogo pra caçar, tá ligado? O cara entra no jogo pra jogar, mano. Aí tá só... Só script, mano. Não tem um cara pra tirar um pvp, tá ligado? Eu nem vi o level do cara, mano. Só sei que eu bagacei ele aqui. Deixa eu ver. 1500, mano. Foi mal, rapaziada. Eu nem vi, mano, o level do cara. Tinha uns caras aqui de kitsune aqui, ó. E agora? Meu Deus, esse cara de kitsune. Esse cara tá com as três caldas, mano. Vou botar a ferra. Esse cara aqui tá com as três caldas, mano. O cara desviou de todas as... Ó. Mais ideia, mano. Digi, matamos, rapaziada. Era os 5 milhões esse aí, mano. Bora no castelo. A gente vai me adequar aqui, ó. Eu sei que vai ter gente no castelo. Ó. Matamos ele de novo, velho. Ele veio de novo, ó. Eu quero saber como é que ele me acerta e eu não acerto ele. Sendo que tá certinho, mano. Tá ligado? GG, né, louco? Ah, o cara é Kitu, rapaziada. O cara é Kitu, mano. O cara é Kitu, rapaziada. Acho que eu não fiquei com a Kiu, não, rapaziada. Porque ele Kitu, tá ligado? Terra do Bolo. Tem alguém, será? Não tem ninguém na Terra do Bolo, mano. Ah, mano. Os caras... Os caras tão quitando direto, mano. Quando a gente quitando a script, mano, tá ligado? Aí a gente fica meio paia, mano. Fica meio paia, porque... Tá paia, mano. Tá paia. Tu entra no servidor, mano. Tem três scripts, mano. Não basta só ser o script de farmar, mano. Os caras agora tão botando script pra caçar balt, mano. Tá ligado? Script de balt, mano. É osso, mano. Tá ligado? Não basta só ser script, mano. Tem que ser script de balt, mano. Aí... Escau fora, tá ligado? Os caras usarem script pra caçar balt, mano. É complicado. Seguindo, tá caindo o P.V. Prazer. Bora. Bora, então. P.V. Prazer, mano. É o 4 milhão, mano. Era o 4 milhão, rapaziada. Isso aí, ó. Eu acho que ele tava querendo... Eu acho que ele tava querendo... Pé, né? Isso que ele tá do lado de fora da safe, mano. Bora. Bora de novo. Será que ele vem? Ele vem nada, mano. Ele vem com a vida dele, vai puro, mano. Ele não vem mais nada, mano. Não vem nunca mais, Zé, ó. Nunca mais ele vem, mano. Nunca mais ele vem, Zé, mano. A skin dele é legal, ó. Gostei. Vê. Mano, eu tenho que comprar esse boneco pequeno pra mim. Porque o do meu... O do meu braço é bugado, ó. O braço fica quadradão e fica grande, ó. O dele não. Fica o bracinho bacaninha, ó. Eu vou pegar esse skin pra mim, velho. Esse skin não. O bonequinho, tá ligado? Ele quitou. Bonequinho mini-blocks. Hum, ele quitou, mano. A gente veio do castelo... A gente veio da terra do bolo, não foi? Realmente, a gente veio da terra do bolo. Bora, castelo assombrado. Não tem ninguém no castelo assombrado, mano. Será que a gente tem osso pra girar, mano? Deixa eu ver se a gente tem osso. A gente tem osso? Será? Tem osso? Tem osso. Deixa eu ver se tem osso pra girar aqui. Pra ver se a gente ganha alguma bosta. Ó, tem osso, mano. Deixa eu girar. Deixa eu girar aqui pra ver o que que ganha. Comprar. Ganhei dinheiro, mano. Deixa eu ver. Dinheiro. Tava pobre mesmo. Ah, não tem mais, mano. Bora, bora... Bora matar o bolo da Hydra aqui. Pra ganhar. Olha. 7 mil fragmentos. 7 mil e 900. 7 mil e 900. Bora pegar 8 mil. A gente troca de servidor. 8 mil e troca de servidor. Esse servidor aqui tá paia, mano. Já vocês verem, mano. Essa baut é chata, mano. Tá ligado? Ser baut hunter não é muito legal, não. Porque os caras ficam... Quitando, tá ligado? Os caras quita. Aí não tem gente pra tirar PVP. A maioria só fica dentro da safe pra... Pra coisar, tá ligado? Bate nele. Ai, mano. Ah, não acredito, mano. Que ruim, mano. Snoopy ruim, mano. Snoopy ruim, rapaziada. Aí pega 8 mil. Bora tragar de servidor. Isso aí já dá pra resetar status, mano. Tá ligado? Dá pra resetar status. Colocar status em arma. Então colocar em fruta. E jogar com algumas outras frutas, tá ligado? Talvez eu jogue com rifle ácido, mano. Tipo, 30 minutos com rifle ácido, tá ligado? Dá logo uma passadinha no Castelo Assombrado aqui. Beleza, não tem ninguém. Oxi! Só tem pirata. Só tem marinheiro, mano. Só tem dois pirata, mano. Ah, não, não, não. Só tem dois pirata no servidor, mano. Só tem dois piratinhas no servidor, rapaziada. Olha essa molecaje aí, mano. Meu Deus, véi. Ô, na moral, mano. Tá foda jogar isso aqui, mano. Meu Deus, véi. Só tinha dois piratas no jogo, mano. Que desvio, véi. Essa arrumação aí, mano. Na moralzinha. Esse aí vai sair da safe, mano. Tá com cara de que vai sair da safe. Mas o nível dele não é bom, não, mano. Nível meio e pouco, mano. Ó, esse aqui, ó. Tem nível alto, será? Não vê. Nível alto, ele tá querendo... Ele tá querendo solar raid, mano. Agora, vê aqui, ó. Se tem um dos caras atirando PV. Tem um cara ali, 1930. Será que se dropa, mano? 1930 dropa, rapaziada? Será, mano? Você vai fazer o teste agora, né, mano? Ele não tá 1, não. Tá 1, não, tá 1, não. Dá um pulinho na terra do bolo, então. Dá um pulinho na terra do bolo. Não tem ninguém na terra do bolo. Porra, esse jogo aqui tá complicado, mano. Na moral, mano. Mais um servidor que a gente entra. Mais um servidor que a gente entra. E não tem PVP, tá ligado? Mais um servidor... Cocôzinho. Ô, não se esquece de me seguir no Instagram lá, rapaziada. Segue lá, seu filho de Cristo. Segue lá. Ativeu aqui, ativei. Ó, ninguém no castelo do bolo. Castelo do bolo é foda. Ninguém na terra do bolo, mano. Bora ver a maçã. Tem um cara aqui. A marinheira. Marinheira. Vou virar pirata pra eu matar ele, mano. Na moral. Ah, mano, na moral. Vem. Vem. Ah, eu tô com 29, mano. É bom que eu pego logo os 30. Ah, mano. Então, aqui tem mais cara que gosta, será esse vídeo não, é PVP, será esse cara? Ninguém vai sair pra matar esse vídeo não. Opa, tá um. Ah, por que vir pra cá, mano? Matou, matou, matou. Bora ver se a gente recupera os 30 milhão aqui, mano, na moral. Aquele Buda tá oncera, será? Não tem ninguém on aqui nessa bomba, velho. Tô do óculos. Peguei a fruta, rapaziada, peguei a fruta, peguei a fruta, peguei a fruta, peguei a fruta, peguei a Sandy, rapaziada. Deixa eu ver se eu tenho espaço pra ela. Tem ou não, vou dropar aqui, ó. Dropei pro carinha aí, carinha tá pesquisando mais que eu. Bora trocar de servidor aqui, mano. Servidor tá pai. Último servidor, rapaziada. Último servidor aqui, beleza? Último servidor pra dar 30 minutinhos certinho, mano. Bora pro último servidor, beleza? Enquanto já vai deixando o like, rapaziada. E se tu assistiu até aqui, mano, comenta assim. É muito script, mano. Muito script. Se tu estiver assistindo até aqui, comenta. Muito script. Tá foda esse jogo, mano. É muito script no jogo, xixica. Liguei mais aqui? Liguei. Eu achei assombrado. Não tem ninguém, mano. Ô, ele tá foda, rapaziada. Na moral, mano. Tá complicado, velho. Tá complicado, mano. De verdade, tá foda. Não tem ninguém pra gente tirar o pré-vebas, mano. Deixa eu ver. Tem um cara ali? Tem não. Não tem ninguém aqui também, mano. Pô, rapaziada. É isso, mano. Então, tamo junto, rapaziada. Valeu. Quem assistiu até aqui, mano. Não se esquece de comentar. Muito script. Beleza? Tamo junto. É nóis. Falou, rapaziada. Não esquece de deixar o like. Fio de Cristo. Fui.